Eu primeiro quis fazer um... Esse vídeo vai ser explorando Duas cavernas novas do Minecraft Aqui já podemos ver em Redstone E aí porque tem sido o portavo nerd quebrado Porque primeiro eu queria fazer um vídeo De acontecer... De acontecer no nerd Mas aí eu pensei... Mas aí eu fui pra casa e encontrei aqui Então preciso fazer um vídeo disso Aliás, a atualização de hoje é a atualização das cavernas Então vou explorar as cavernas Pra começar pelo cobre, esse novo minério aqui, mó legal Então... Essa coisa aqui de... Ai, o que que é essa? Eu sei... Será que tá na base das plantas? Será? Não tem... Ai, também tem novas coisas daqui Eles... Estalar... Eles estalarquetites A gente pode botar ela pra crescer o quanto a gente quiser Ah, aqui tem uns cobres Mas tá coberto por esse bocado de lava Então melhor não é ser Ah, e essa é a nova pedra A pedra do escuro... Da caverna É tipo uma variação da pedra Só que muito... Que parece quando tá muito profundo E... Gente... A atualização das cavernas fez isso Umas coisinhas que só eram umas coisinhas com minérios De pouca gente explorava Agora todo mundo tá falando Cavernas, cavernas, cavernas Olha lápis lazul E é inútil Eu ainda não explorei aqui, eu acho Ué, porque tem grama aqui Mais estranho Ai meu Deus Não me morde, não me morde Aqui vamos explorar Que susto Aranha Aranha me deu um susto Gente Se vocês viram aquilo Vocês viram Uns olhos Ver Eles aparecendo ali do nada Ele veio um susto Aranha Mais ouro Aqui tem Eu vou Por essa passada Eu acho que tem luz Aqui Lava E ó Essa caverna acabou por aqui Vamos pelo outro caminho Então 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 Vamos pelo Por esse caminho Que tem Né Ali Ah E essa reformação Dos minérios Agora eles ficam Mais assim Com tão mais minério Ó Meu cidadão Ai meu Deus Nossa Nossa Gente Diamante Gente Estão vendo como a atualização É bem feita É muito bem feito Isso É muito oficial É oficial Isso É a versão beta Mais bonita Que eu já vi Em toda Minha vida É a atualização 1.17 E a 1.18 É tão grande Gente Gente Uma atualização Virou duas Ele é tão grande A próxima 1.19 Ainda ninguém sabe Do que ela vai ser O Creeper Mas deixa eu voltar Para aquela parte Impressionante Olha que bonito Que bonito Que lindo Nossa É lindo isso Sente Isso é lindo O que assaram Nossa Tem essa coisinha aqui É meio apertado Isso E o melhor disso É também Um contão De caverna Onde tem A creche As cavernas Então muito mais Cavernas Do que só Coisa Antigamente As cavernas Eram muito Pouco Atualizadas Ué Vocês viram? O que as cavernas O que as cavernas O que as cavernas E por aqui E Aqui Do que eu tô falando Ah é, como essa coisa é incrível Olha só pra tudo isso, gente Isso não é Isso Olha, isso é uma conservação Dessas novas pedras Diamante Já vi E essa parte Já viu Mas já viu essa parte O que tem aqui Nada Da Rio Não sei se eu vou conseguir Gravar vídeo daqui Uh la la Olha Essa nova pedra Drama Mesmo Mesmo Descubra esse bloco Não, não, não O que houve O que houve O que houve Que ideia foi essa Nossa Eu preciso de ruínas Eram mais completas Mas eu tô falando Isso tudo é fantástico Gente Agora Agora a Bussola Vamos estar no caminho Vamos lá Vamos lá Tchau. Eu tô voltando, gente. Tá meio escuro, mas... Deixa eu pegar a porção de visão noturna. Onde fica a porção? Porção... Garrafa... Garrafa de... Água... Porção de... Visão noturna. Ah, essa não é isso. Essa eu tô querendo. Ah, finalmente. Preciso mais. Ah, esse é o novo bioma. Seio de estalactite na massa. É bom a visão noturna quando tô fazendo esse tipo de vídeo. Tô em lugares escuros. Puros. Puros. Mais aqueles lugares... Misteriosos. Bum e dois agora. Tchau. Tchau. Tchau.